O município de São João da Madeira realizou mais uma edição do passeio de bicicleta de diversão sobre duas rodas, uma forma de promover a mobilidade sustentável e o uso de modos suaves de deslocação na cidade. O percurso deste ano foi de aproximadamente 9 km dentro de São João da Madeira, com partidas e chegadas junto à Torre da Oliva, o Welcome Center do Turismo Industrial. Os participantes nesta iniciativa, inserida na comemoração da Semana Europeia da Mobilidade e do Dia Mundial do Turismo, foram desafiados a usar adereços divertidos, sendo que no final do passeio, esse aspecto deu direito a prémios para quem se revelou mais criativo. Houve ainda ofertas diversas para os participantes em geral. Contando com a colaboração de diversas entidades, este passeio de bicicleta teve ainda uma componente solidária, uma vez que foi pedido a cada participante que fizesse a oferta no local de início da prova de um produto alimentar, de forma a apoiar o Centro Comunitário da Associação Ex-Urbanos. No âmbito desta diversão sobre duas rodas e da Semana Europeia da Mobilidade, esteve patente no edifício da Torre da Oliva uma exposição de três dezenas de bicicletas antigas. A Semana Europeia da Mobilidade em São João da Madeira ficou ainda marcada pelo facto das deslocações nos autocarros dos transportes urbanos do município de São João Nelso, o TUS, serem gratuitas durante cinco dias. Esta é uma forma de promover uma utilização ainda maior deste serviço público, contribuindo para uma melhor mobilidade e uma cidade ambientalmente mais sustentável.